E chegamos hoje ao último dia de nossa novena a São Sebastião e hoje o meditamos como São Sebastião, o soldado da esperança. Iniciemos rezando em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que o Deus da esperança, que nos cumula de toda alegria e paz em nossa fé pela ação do Espírito Santo, esteja convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Oremos. Senhor Deus, nosso Pai misericordioso, neste último dia da novena, em honra de vosso glorioso mártir São Sebastião, pedimos, por sua intercessão, que nos torneis mais generosos e disponíveis para servir a nossos irmãos. Com a vossa graça e ajuda, queremos trabalhar pela salvação das almas. Por Cristo nosso Senhor. Amém. E neste último dia da novena, ouçamos agora um versículo do livro do Apocalipse de São João. Não tenhas medo daquilo que vais sofrer. O diabo vai lançar alguns dentre vós na prisão, para pôr-vos à prova, e passareis pela tribulação durante dez dias. Se fiel até a morte, e eu te darei a coroa da vida. Este versículo do livro do Apocalipse de São João, é um versículo que foi dirigido à igreja de Esmirna, mas também que serve a nós. Fala da perseguição. São Sebastião, ele sendo cristão, mais tarde foi entregue como cristão e então preso. Mas não perdeu a sua esperança. Por isso então ele entregou a sua vida e morreu por causa de Cristo, exatamente porque tinha esperança no coração. Imaginemos que ele, preso, tinha a oportunidade de se livrar da prisão, se negasse a Cristo. Mas ele não negou Jesus porque trazia no coração a esperança do céu e sabia que mesmo que fosse morto este corpo, sua vida pertence a Cristo. E é esta a esperança cristã que nós trazemos no coração. E por isso, pode vir tribulação, podem vir dificuldades, pode vir até a morte. Mas nós temos esperança de que a morte não é a última palavra, de que o Cristo é de fato a nossa meta final. Que nós saibamos perseverar sempre na esperança, como fez São Sebastião, o soldado da esperança. Vamos agora com você elevar nossas súplicas neste último dia da novena, rezando com você e por você. Ó glorioso mártir São Sebastião, exemplo vivo de fé, caridade, fortaleza, lealdade e fidelidade. Alcançai-nos de Deus a graça de acolhermos com alegria as adversidades da vida. Queremos a vosso exemplo abandonar os ídolos deste mundo e servir somente a Deus, nosso único e verdadeiro Senhor e Rei. Conhecendo o vosso poder de intercessão junto de Deus, humildemente vos pedimos a graça que tanto desejamos. Glorioso mártir de Cristo, livrai-nos das pestes, doenças e doenças. e males do corpo e da alma, tudo segundo a vontade de Deus e para minha salvação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. São Sebastião, soldado da esperança, rogai por nós. E assim, chegamos ao final deste último dia da novena de São Sebastião. Que bom que você perseverou conosco nesta batalha espiritual. A novena ficará disponível neste canal do YouTube, Padre Alex Nogueira. Sempre que quiser, poderá rezar conosco. Que Deus Todo-Poderoso te abençoe, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Fique na paz e na alegria que vem de Jesus.